E aí rapaziada, de boa na lagoa? Voltando aqui com a nossa série e vamos embora, eu só queria... Ah... Pera aí... Tá. Um tá bem ali, bem safado. Vem, mano, eu vou na mão com você, parceiro. Vai, toma cuidado! Vem! Vem! Você tá me irritando, vai atacar não? Você tem que me ensinar isso! Não sei o que ele só te ensina. Vem! Você tá muito novo ainda pro combate. Ah, filho do... Que que é isso, cara? Vem! Vem! Cuidado! Manda desse cara aqui primeiro. Ai! Vem! Vem! Eu preciso matar esses dois aqui, senão essa mulher vai dar trabalho, velho. Acabar com esse daqui, rápido. Ai, meu Deus do céu, cara! Morra! Vamos lá! O que você fez? Pera, ai... E aí, caramba, eu vou morrer, eu vou morrer. Sério, garoto? Sério que eu não pareço muito bem? Olhe, e virá. Esparta! Mano, será que tem mais, velho? Cuidado, com a retaguarda! Logo, faz coisa. E aí, cara, eu vou morrer. Vai lá. Enemigo atacando! Suas flechas vão derrubá-la! Atira! Agora! Para! Boa garoto! Oh meu Deus! Vaga! Você lutou bem? Ai meu Deus do céu, cara! Esse daqui foi... Treta pra caramba, mano! Eu não sei se é por aqui ou eu vou por ali... Deixa eu dar uma olhada... Tá certo, né? Bora garoto! Não tem mais nada por aqui... Não tem mais nada por aqui... Caramba! Como que eu vou acertar ali? Pera... Aaaaaaaaaaah... Entendi, entendi... Entendi, entendi... Humm... Grafite... Conseguiu! Conseguiu! Eu vou fazer live de Tomb Raider depois, eu tava achando... Pera... Pera que lembrou um pouquinho mesmo, né? Todos esses mortos... Será que é seguro entrar? Acha mais seguro que fora... Eka! Que cheiro é esse? Tchau! Eles são relívagos? Estão intocados... Olha! Alguém, faz o fogo! Sigmund! Suas facas! Tantos dias... Sem carne... Hum... Humanos! Esses... Atrás de mim... E se eles se transformarem também? Precisamos mantê-los vivos... Tirar a carne deles... Nossa, rapaziada... É muito inimigo... Meu Deus do céu... Essa luta é só minha... É só minha... É só minha... É só minha... Opa, calma... Vem... Se você não for, eu vou outro! Ele matou... Ele matou... Como é? 2 minutos kommer... Ja... against... ину... Skander! Atirando! TEMB поговорidos bom! O cara tentou beijar ele, velho. Não deixe isso afetar você. Não deixe isso afetar você. Não deixe isso afetar você. Eu cuido disso. Que foda, mano. Oh. Tô num momento aqui, ó. Tensão. Ah, não consigo carregar meu poder. Agora. Não consigo, velho. Ah, não, mano. Eu não vou usar a minha fura nesses caras. Tá merecendo, hein. Eu não vou usar a minha fura nesses caras. Precisamos achar a saída. Será que eu vou conseguir voltar lá? Salve Siri, trouxa. Ah, eu tô preocupada. Não sei se vai dar pra voltar. Aqui. Encontre alguma coisa pra me puxar. Tá bom. O Gil tem 12, certeza. É. É. O moleque, é pra hoje, tá? Ah, tá. Desculpa. Adreus. A corrente. A corrente. Tá bom. Vá logo, moleque. Eu não vou falar de novo. Você está abalado, garoto. Esqueça. Ele teria te matado. Eu sei. Tive que fazer aquilo. Eu sei, mas aqui... Anda. Vamos pra casa, garoto. O quê? Desistir assim tão fácil? Ir logo no início? Espera. Não. Eu não vou desistir. Eu consigo. Só tenho que... Sabe... Recuperar o fôlego. Pode vir. Eu tô pronto. O que tem aí, velho? Por que tem esse lugarzinho assim desse jeito? Estamos querendo alguma coisa, hein? Hã. Escute bem. Pra ser eficaz no combate, um guerreiro não pode ter pena do inimigo. A jornada é longa e implacável. Não é pra garotos. Você deve ser um guerreiro. Entendi. Tem um bicho muito puto lá fora. Eita. Eu vou chutar a sua cara se você não se mexer. Eu vou chutar a sua cara se você não se mexer. Tá. Tá esperando o quê? Vai logo! Vai! Na moral que era só isso. O que é isso? O que é isso? Essa coisa maldita não quer atravessar a ponte. Ela tá com medo de alguma coisa nas árvores ali. Como é? Pai. Joga o seu machado naquelas árvores do outro lado da ponte. Aquelas com tronco branco. Tem nenhuma árvore com tronco, não. Você tinha razão. Ei! Você deve ser esperto ou sei lá, menino. Você é menino, né? Ela tem nome? Sei lá. A mal educada nunca quis saber o meu. Então não perguntei. Qual o seu? Brock. Espera, louca. Vai! 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 Você não vai acreditar, mas... Sabe esse seu machado? Fui eu que fiz. Eu e meu irmão. Um dos melhores. Não deixe ninguém mexer nele além de nós dois. Tem que tomar cuidado. Ou ele quebra e não tem conserto. O cara é um esmofo, mano. Um esmofo. Eu faço umas melhorias agora se você quiser, seu filho da mãe. O que me diz? Ah! Tem razão. Eu não acredito. Vamos, garoto. Tem uma runa com forma de garfo embaixo do cabo. Não. 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 Essa era nossa marca antes de a gente se separar. Tem metade aqui, viu só? Olha, quer melhorar o machado ou não? Certo. Espero ver resultados. Pô, eu queria pegar aquele baú lá, na moral. Cadê? A outra parte da marca. Ah, com meu irmão idiota. Mas o talento é todo meu. Olha. Vamos nessa. Tá. Aprimora a arma. Eu só queria que fosse maior a letra, né? Porque eu não tô enxergando nada. Preciso de um óculos. Tá, vamo lá. Pressione em X. Ah, tá. Machado Oliveira. Hum. Entendi. Entendi bosta nenhuma, velho. Tô enxergando nada. Ok. Só fui apertando porque é esse, sério. É. Aprimora a arma. Aprimora suas armas. Desbloqueia novas habilidades. Para aquisição. Acesse. Hum. Daqui é o quê? O que você quer? O que mais? Ó. Não. Tem que estar mostrando o meu peitoral, né, velho? Os caras ficam daquele jeito. Como posso ajudar, moleque? Vai exigir um pouco pouco agora. É uma patroa de guarda. É foda. Precisa de algo mais? Ah, eu acho que só. Isso é material de qualidade. O seu ritmo pode até durar um tempo. Menino? É. Já sabe o que vai querer? Olha só. Os nossos amiguinhos que estavam escondidos nas árvores voltaram querendo mais. Vai lá. Use esse machado. Tem espaço pra vir lá atrás? Só se você não quebrar nada. É. Eita, pega! Mas o que é isso daqui, velho? Ah, não, mano. Esporto! Vou pegar o grandão aqui. Tá razoável. Nem vem com spoiler. Nem vem com spoiler. Eita, seu pai sabe mesmo matar. Vai aprender a fazer isso também? Não sei. Essa trilha vai até a montanha. Se você seguir a direção certa, sim. Quer ver meus produtos de novo? Não. Tô em dúvida se vou por aqui. Eu quero dar uma olhada pra cá. Quero dar uma olhada por aqui. Ah, nem tinha visto isso aqui. Pô. Não tem isso? Tá? Você me deixou lutando sozinho. Deixei. Com gente é diferente. Mas todo o resto você enfrenta até eu mandar parar ou morrermos. Entendeu? Faça a sua parte ou vamos embora. Entendi. Muito bem. Ha! Quando o jogo dá um negócio assim, vocês estão ligados, né? Quando o jogo faz isso é porque vai acontecer... Merda, mano. Ah, espera. Voltamos pra cá. A espera de um milagre. Eu nem sei pra onde isso daqui é. Se não me engano tinha um bolo aqui, não tinha? Ah... Então, rapaziada. O que é aquilo ali? O que? É, então. Adreus, siga-me. Desculpa, me distraí. Como será que vai ter o outro? Se prepara. Ah, velho. Eu não... Vocês chegaram a ver alguma coisa azul pelo mapa? Deveria estar por aqui, ó. Deveria estar por aqui, ó. Deve estar lá por cima. Sei lá, mano. Eu não vi nada. Aí vai estar um lugar bem trouxa, tá ligado? Aí eu vou ficar muito puto. Na moral, velho. Eu vi na ponte quebrada. Na ponte quebrada? Olha os de Odin. Nessa ponte aqui quebrada? Pera. Ah, valeu. É ali? Boa, Gil. Caraca, mano. Gilzão bravo. Eu não tinha visto, não. Não, mano. Muito cego, manito. Obrigado. Ó, maçã de Doom. Pé de feijão. Tá, agora a gente pode voltar pra lá, né? A minha sorte que o jogo não deixou você cair sozinho. Senão eu já teria morto ali. Vamos. Foi bom conhecer você, Brock. Vou pensar em um nome pro seu bicho. Vamos chamar de gratidão de merda. Gratidão de merda. Vem aqui. Perfeito. Gratidão de merda, mano. Olha o nome que o cara dá, velho. Daqui a alguém. Tá, vai embora. Gratidão de merda. Entendi. Acho que dá pra passar por aqui. Por aqui, por onde? Ah. Dá mesmo. Dá pra passar por aqui. Quebrar daqui na porrada. Deixa eu... Por aqui. Será que daqui vai voltar? Não. Aquilo parece interessante. Curte, curte. Espera. Não. 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 Ah, o cara escapou, que vagabunda! O que que é isso aí? Mano, eu vou pra direção do negócio, eu sou muito burro. Inimigo atacando! Mano, eu vou pra direção do negócio, eu vou pra direção do negócio. Pior que não, Maria, não sei o que eu vou fazer aqui no canal. Amanhã, nem sei. Onde você fala que tem baú? Em cima? Em cima da onda de trouxa. Aqui? Não, pera. Não, tem que respeitar o creitão da guerra, né? O baiano tá me trollando, só pode. Eu lembro dos cachorros, velho. Mas o que que... Super! Pô, vem na mão, mano! Ah, meu Deus do céu, Bergu. Em cima daquela caixa que sobe. Ah, tá, entendi. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Para que que eu fiquei com medo. Meu Deus, cara, meu Deus. Tô vendo um baú aqui em cima agora. É uma boa, vamos ver se eu... Eu faço diamôndega. Tá, agora vamos ser sinceros. Sincero. Eu não faço ideia por onde eu vou para destruir esses negócios. Analisando a cena, já temos uma coisa lá em cima. Tem um brilho superior ali. Tá, acho que eu posso vir por aqui, né? Ah! Manuzita! Trouxa. Eu acho que era isso, né? Não achei que fossemos sair de lá. Eu não vou nos deixar morrer. Hum... Um foi. O outro tava ali na frente. Um foi. Quem mandou você pular? Voltamos pra cá. Né? 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 Agora eu tenho que fazer tudo de novo, trouxa. Burro. Burro. Eita, pega. Só vai. Não, não vai não. Tô com medo. Por aqui. Fala, Manu. Ó, o último. Vocês viram o último. Eu não vi não. Sou cego, sou cego. Ali, ó. Mentira, não é ali não. Ué. É ali, ó. Sou cego. Ai. Eu tinha visto, mas eu pensei que era um baú. E... Pronto. Eu tinha visto o negócio ali, mas eu jurava que era um baúzinho, sei lá. É engraçado que tem uma par de coisa... Tem uma par de coisa no baú, né? Aí a gente vai lá e pega só um negocinho. Você encontrou um dos... Um dos três frascos de hidromel, né? Sei lá o quê. Para aumentar a sua fura máxima. Mas daqui é bom, então. Um dos três frascos de hidromel. Ó, eu só vou fazer o seguinte. Já vai dar meia... Susto. Já vai dar meia noite. Eu vou só subir aqui e encerrar o vídeo, beleza? E encerrar o live também. E encerrar o live também. Vem, garoto. Bom, para aqui. É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Não sei se deixar aqui de likezão maroto. E é nozes. Fui!